Camarão Bonito Cê é louco, ela vem pra pegar, mano, ó Tenho medo, fi Corre, cobra, vai pra pegar ela Olha ela aí A cobra lá, rapaziada, ó A bicela, ó Ó Vamos deixar ela aí, vambora Tchau, obrigado Vai com Deus, fi Tô fora Vambora Ó, calando com medo Será que ele fica com medo agora? Vambora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, chorado? Ai, chorado Quem falou que não pega? Segundo já, hein Mostra aí, abre a boca do bicho Pega pela boca, pega pela boca E aí, caramba, velho, pra que você vai mandar esse peixe aí? Aí, o bitela Aí, ó Pega assim, 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 ó Aí, o bitela aí, ó Quem disse que não pega? Tamo na lagoa dos patos, grisado Tamo com uma risquinha viva Tá acabando a risca já Paramos aqui Depois de ver cobra, ver Cortou ver onça, né? Aí, o bicho vai embora, bicho E aí, o que você me disse? Troca o dedão do outro lado? O dedão do outro lado, o camarão Ai, que coisa mais linda, grisado Ó, a bainha lá Puxou, puxou, sabendo Esse aqui vai pro Alice Meu colega, meu vizinho Fazer um frito com a esposa Aí, lá Dá uma lua aí, caramba Dá uma lua aí, caramba